Nove minutos, uma e nove, você que acompanha o nosso revista regional, um abraço especial pra você, obrigado pela sua audiência, pela preferência, um abraço todo especial pra você. Uma e nove, uma e nove, mandar aqui um aluno especial pro meu amigo José Roberto, toda a equipe aí do Estúdio Stop Fotos em Timônia. Olha, rapaz, chegou a mais nova novidade lá no Estúdio Stop Fotos do meu amigo José Roberto. José Roberto agora está estampando fotos em camisetas, bacana, né Zé? Isso aí. Sol de bola, você quer dar um presente pra sua amada, né? Pro seu amor, pra família, quer presentear os filhos, o papai e a mamãe? Então leve a sua foto lá no Estúdio Stop Fotos, que o José Roberto vai estampá-la numa camiseta. Bacana, né? Você ainda pode personalizar do jeito que você quiser. Estúdio Stop Fotos é especialista em revelação digital, foto 3x4 na hora, convites personalizados, lembranças de sétimo dia, fotos em moldura, banners de diversos tamanhos e modelos, chaveiro com fotos, impressões, xerox coloridas, cobertura de eventos fotográficos, casamento, batizados, aniversários. Você pode entrar em contato com o José Roberto e a equipe do Estúdio Stop Fotos. Dá uma zapeada aí com o Zé, 988482205, 988482205. Estúdio Stop Fotos em Timônia, há 11 anos trabalhando com você, na rua Travessa Nova Aurora 711, na saída para Adrianópolis em Timônia, ou ainda pelo facebook.com barra Timônia Fotos. José Roberto agradece a sua preferência.